Agora a gente fala que o CRB fez o primeiro jogo do ano em casa e manteve o 100% de aproveitamento também no Campeonato Alagoano. O Galo bateu o Murici. Confere só como foi. A festa foi bonita na entrada dos jogadores no gramado e ficou ainda maior aos 12 minutos. Jorginho cruzou na área, Anselmo Ramon foi bloqueado e a bola sobrou para Léo Pereira ajeitar e soltar a perna para fazer o torcedor vibrar. Galo na frente, 1x0. Parecia que o jogo seria tranquilo para o Galo, mas não foi bem assim. O Murici buscou empate neste chute de Tarcísio e quem salvou foi o goleiro Matheus Albino. E depois o salvador foi o travessão na falta cobrada pelo zagueiro Mayron. Mas terminou assim no trapixão. CRB1, Murici 0.